Hey pessoal, e sejam bem-vindos a Ace Attorney Phoenix Wright, dia 23 de fevereiro, o lançamento de um jogo que eu estou muito aguardando para as 2h15 Veríssimo Advogados. Ah, vem cá, seu Veríssimo, me diz, o que tá acontecendo nesse caso? Ah, eu tô meio confusa. Oh, é o recap que sempre tem nos animes e tal, ah, bom, vejamos, eu também não sei, mas a vítima, o inspetor Bruno Bonfim, foi assassinada por uma facada depois das 5 da tarde no dia 21. Ele morreu no estacionamento do Ministério Público e na sala de provas do Departamento de Polícia. Não me pergunte como, mas como assim na sala de provas? O Ministério Público e o Departamento de Polícia ficam a tipo 30 minutos de carro um do outro. É, eu sei. Bom, é isso que vamos descobrir, ou pelo menos tentar. Hum, tá bom então, vamos nessa. Que bom que ela tá otimista, mas eu não sei se isso vai ser de grande ajuda. Você pode se surpreender, seu Veríssimo. É. A gente tá nessa juntos, não estamos? Eu vou te mostrar que esses óculos fundos de garrafa não são só de enfeite. Pera, isso é só um óculos fundo de garrafa. Eu sempre achei que fosse um óculos de sol, meio estilizado e infantil. Ah, as crianças de hoje em dia. Vamos indo. A ciência nos aguarda. É o poder da ciência. 23 de fevereiro é o Ministério Público e Estacionamento. Subterrâneo. Sabe, eu acho que não tem pra que nos preocuparmos com homicídio no departamento de polícia. Digo, nem acharam um corpo por lá. Que diferença faz? Pois é, foi só a nossa vítima que foi morta na sala de provas, sabe? É um mero detalhe. Além disso, a minha irmã nunca faria uma coisa dessas. Eu sei que não. É, eu não sei não, viu? Essa história toda de sua irmã não faria tá cada vez mais difícil de engolir. A minha irmã apagando provas na cena do crime? Jamais! Ela pode até dizer que as duas não se entendem, mas... Na verdade... A Emma adora a irmã dela. Não, não é só isso. É só que... Somos homens profissionais em nossas áreas e... Além disso, eu confio nela. Você, por acaso, lê minha mente mesmo, Emma. Não é possível. Você... Ela contrad... Ela contradiz... Ela contradiz... Ela contradiz... Não, não é essa palavra. Ela respondeu ao meu pensamento. Grandes palavras pra uma adolescente. Bom, eu... Sei lá, tendo ou não tendo mancha de sangue... A água do barril de óleo lavou tudo. Eu não ignoraria o poder da minha ciência se fosse você, senhor veríssimo. Ah! Que sorrisinho é esse? Essa situação exige uma coisa especial. Luminol! Uhul! Que isso? Luminol? O sangue é um fluido bem viscoso. Não dá pra passar água assim e lavou. Ele continua lá. Mesmo a gente não podendo vê-lo. Mas a polícia já não deve ter feito testes com o luminol antes. Os únicos olhos em que se pode confiar são os nossos próprios, senhor veríssimo. Ahn... Vai, experimenta! Eu? Por que sou eu que tenho que usar isso? Porque eu sou de menor. E ainda nem tenho idade para beber. Você não vai beber isso. Pera, eu vou ter que beber isso? A gente vai passar essa coisa no sangue e não beber... Ah, ok. Ufa. Eu sei lá, vai que a gente consegue um hálito de... Eu não sei por que eu tô pensando nisso. Toma, eu te empresto esses óculos. Hã? Você tinha óculos sobrando? Não, foi só um jeito deles não terem que desenhar ela sem óculos, cara. Para testar e ver se há uma reação de sangue, basta borrifar o luminol em cima. Tipo assim. Ah, ou melhor. Tipo assim, tá vendo? Aperte enter para borrifar. Como assim, enter? Você está destruindo a minha imersão. Eu só tenho que puxar o gatilho do spray. Beleza. Ahn... Hora de achar minhas manchas de sangue. É. Ahn... É só fazer isso. Será que eu consigo acabar com a garrafa de luminol antes da hora? Antes de eu encontrar. Ahn... Talvez eu ia spamar demais. Não. Provavelmente... Ahn... Eu sabia. Ia estar aqui. É onde o corpo foi encontrado. Uh! Sangue azul. Oh, ok. Eu tenho que apertar. Dá para ver os olhos dela brilhando por trás dessas lentes. Então isso é uma mancha de sangue? É tão... Emma, você está tremendo. É só que... Essa é a primeira vez que eu vejo sangue de verdade. Grande investigadora científica... Ei, qual é a Fênix? Deixa ela. Tá bom. Ahn... Enfim. Isso é um vestígio de sangue. Com certeza. Mas não tem alguma coisa estranha nisso? Sabe? Cientificamente falando. O que há de estranho, cientificamente, nisso? Ahn... O que há de estranho nisso, cientificamente? É... A localização da mochila de sangue... Não. Ela... Era bem... Previsível. Foi bem do lado do corpo. A quantidade de sangue. Ahn... Por quê? Deveria ter mais, talvez? Digo... Aí foi o local do assassinato, não é? Provavelmente é isso. O assassino e o Espírito do Bonfim... Tiveram uma briga aqui, não foi? Não acha que deveria haver mais sangue aqui? Eu acho que sim! Digo... Tinha todo aquele sangue na sola do sapato da vítima. É... Isso é bem estranho. Se eles brigaram aqui, devia haver vestidos de mais sangue do que isso. Ahn... Ei, senhor Veríssimo! Eu vou marcar na planta os locais que achamos rastros de sangue, tá bom? Ok... Ela disse os locais. A gente vai encontrar mais. Viu só? Eu sou uma sócia super útil, não sou? Ahn... Claro! E essa garrafia também é uma mão na roda! Eu economizei muita mesada pra poder comprar. Isso é tão caro assim. Quer dizer, eu não sei quanto que é a mesada dela, mas... Não dá pra ter certeza do que a polícia vai mostrar todas as provas na audiência. Às vezes, eles deixam de fora provas que vão contra a visão deles do caso. E cabe a nós revelar tais provas ocultas! É! É isso aí! Agora sim! Parece mesmo que estamos investigando a cena de um crime, não é? Bom, nós estamos. Melhor eu borrifar isso em tudo que aparecer suspeito. Hã? Oh, meu Deus! Borrifa, borrifa, borrifa! Ah, quer dizer... Como será que o seu luminol iria reagir a uma das minhas marmitas de carne mal passada? Bom, nós podemos descobrir isso daqui agora, minha querida! Luminol! Depressa! Ah! Taca nela! Tch, 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 tch! Eu sou um beijo. Tá. Ah, não! Ah! Reagente e iluminol. Ok. Eu amo como a Jaco tem traduzido tudo. Senhorita Angela! Vocês só confiam nos próprios olhos, não é? Nada mal, crianças! Oh, meu Deus! Essa marmita de carne mal passada do dia anterior é por conta da casa. Isso é sashimi, dona! Ah, foi mal, mas... Essa apresentação realmente não me dava na boca. Ah, do que você tá falando? Aquilo parecia muito bom, mas... Ok. Como eu ia dizendo? Como eu amo como a Jaco tem traduzido tudo. Se bobear, isso daqui tá traduzido e a gente não consegue enxergar. Brincadeira, não vou tão longe assim, mas... Enfim. Me fale sobre a audiência, Angela. Você realmente me jogou contra a parede hoje? Ah, me desculpas, mas... Não, não, imagina. Tá tudo bem. A culpa foi minha mesmo. É... A gente sabe disso. Eu testemunhei todo o ocorrido de dentro daquela sala de segurança. Ah, agora você admite isso. Mas acabei ficando com medo de que isso não fosse ser convincente o bastante. E foi muito errado pensar assim. Eu sinto muito. Sente muito? Você mentiu em juízo. Um ato imperdoável. Olha só, cala a boca, tá bom, garota? Eu sou muito bonita para ficar ouvindo sermões de você. Menininha, não se esqueça do ponto mais importante aqui. Mesmo que o lugar de onde testemunhei os eventos seja outro. Eu sei bem o que eu vi. Eu vi a procuradora-geral Ciel matar um homem a sangue frio. E desse depoimento eu não largo. Ah! Eu juro pela minha honra como inspetora. Ela esfaqueou o Bruno Bonfim. Com certeza essa foto tem alguma história importante para contar, mas... Qual? Ela foi... Mas vamos falar com ela de novo. Então, a Serta já foi inspetora, não é, Serta Ângela? Foi sim. Mas isso foi há muito tempo. Dois anos, para ser mais exata. Eu sinto que esses dois anos vai ser importante em algum momento, mas... Não importava o quanto o suspeito fosse durão. Quando me enfrentava... Eles desembuchavam... Tudo. Desembuchavam? Confessavam, sabe? Cantavam feito canarinhos. Sabe? Eu posso parecer um demônio às vezes. Mas também posso ser um anjo. É... Eu não duvido. Todo dia eu fazia eles abrirem o bico sobre todos os seus podres. Suspeito após suspeito. Eu logo passei a ficar conhecida como... A Rainha do Desembucha. Ah, que conquista, hein? E eu achando que o nome tinha alguma coisa a ver com comida estragada. E a Syrita foi tirada... Ou melhor, demitida. É, foi o que aconteceu. Ela... Acabou vazando. Eu não entendo por que exatamente, já que... Se ela consegue fazer as pessoas desembucharem. Eu acho que essa é uma boa estratégia na polícia de se ter na mão, mas... Tudo bem. Foi tudo por causa daquele caso. O incidente SS. SL9. Uh. SL9? Peraí. Ela não pode estar falando... Ah, mas ela tá... Ué, pera. Não tem nada mais pra reagir. Será que eu... Apresento o bilhete do Bonfim pra ela? Ah... O que a Syrita acha disso? O incidente SL9. É o que está escrito na faca. E no bilhete? Bonfim. Bruno Bonfim era o inspetor encarregado daquele caso. Sabiam? Sério mesmo? A faca era uma das provas daquele caso. A arma do crime. Estava marcada para ser realocada bem no dia em que ele morreu. É como eu imaginava. O SL9 ainda não acabou. Poderíamos contar mais sobre o incidente SL9? Ah... Por favor, Gi... Ué, ué. Não. Eu tenho que apresentar mais coisa. Talvez. A carteira do Bonfim. Eu também tinha um desses até uns dois anos atrás. Quando eu fui afastada, sabe? Eu já falei que eu fui afastada. Eu acho que não, mas eu fui afastada. Quando você ainda era uma rainha do Desibucha, não é? Encontramos esse crachá aqui no estacionamento. Bom, não há dúvidas. É do Bruno Bonfim. Mas... Tenho o mesmo número de matrícula do homem que foi morto no departamento de polícia. Mas isso é impossível. Queria eu poder afirmar com tanta certeza. Cara, você vai me falar alguma coisa ou não? What? Que mais o que tem a SL9? Não, não... Tem um canivete? Ahm... O que a senhorita acha disso? O incidente SL9. É o que está escrito? Pera. Isso... Eu já reagei a isso. Ah, blá, 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 blá. Tá, calma. Ah! Ah! Não é isso! Droga! Eu só queria... Poderam descontar... Não! Ah, não! Oh, ok. Por um seguro-cheque eu tinha apresentado pra ela de novo. Ah... Sapato da vítima? Não tem nada de SL9 aqui, mas... Sapato de esmalte branco. Vou ter vestido sangue do Bruno Bonfim. Tirar por hoje a Luciana... Estacionamento com o carro do Eduardo. Talvez se eu mostrar essa foto porque... Digo! Essa foto ainda é um pouco suspeita pra mim. Eu não sei vocês, mas... Ah... Como posso explicar? Tem alguma coisa no tempo dela que me incomoda. O fato de que os dois barris ainda estão levantados. Claramente tem dois barris ali de pé. Sendo que ela já cometeu esse crime. E foi cinco minutos depois do crime. Bom, mas foi antes dela encontrar a Ângela, né? Ela só derrubou o barril depois que ela encontrou a Ângela. Mas, de novo... Não tem sangue ali no chão. Não tem sangue onde ela tá pisando. E foi... Ah... Onde a gente encontrou sangue... Que foi lavado, não foi? Eu tô pensando demais ou... Tô realmente descobrindo mais uma coisa do caso antes da hora certa? Ah... Eu não sei. Eu não sei. Mas, enfim, vamos tentar apresentar isso daqui. Se parar para pensar, eu podia ter tirado essa foto da sala de segurança. Mas até eu perco o controle de vez em quando. Então a senhorita seguiu direto para cima do crime? E escalei a cerca de Arame para tentar deter o homicídio. E sim, foi naquele momento que eu tirei a foto. Ou seja, 5 minutos após o crime. Aí é que tá. Você poderia ter tirado a foto da sala de segurança. Mas você ficou afobada e decidiu dar a volta inteira para tirar daí. Quando você estava mais perto ainda dela. Eu não sei. Mas se eu fosse alguém com pressa para poder impedir ela de cometer algum crime. E eu tivesse que tirar uma foto. Eu não ia tirar quando eu estivesse mais perto assim nesse caso. Eu ia tirar de longe. E iria correr, pular essa cerca. E não parar para tirar uma foto depois. Quando eu estivesse mais perto dela. Esses 5 minutos é que são um problema. A falha no meu depoimento. Como foi dito. Os 5 minutos não foram um problema, senhorita Wajila. Mas sim a sua mentira. Hum. Escuta aqui, jovenzinha. Eu já tive depoimentos ignorados no passado. E eu não pretendia deixar isso acontecer de novo. Como daquela vez. Ah, daquela vez? Pera aí. Se agora tem alguma coisa para... Ela tem! Finalmente! Aquele incidente abriu os meus olhos para a verdade. De que não somos nada para eles. Somos dispensáveis. Dispensáveis? Para quem? Dois anos atrás. Foi o maior caso que eu tive encarado até hoje. Ah! Pera, todos eles estão juntos. O que é aquele cara ali atrás? A polícia e os promotores estavam desesperados para conseguir provas definitivas. E eles... Não solucionaram? Solucionaram, sim. Uma solução bem clara. O suspeito foi capturado e... Executado. Executado? É! O culpado sofrendo a devida punição. Mas claro que isso é impossível. O único porém... Foi que eles nunca acharam provas definitivas. Nunca! O que? Mas... O culpado não foi executado. Com base em provas questionáveis. Provas inventadas. O que? O que? Está dizendo que... Executaram um homem por base em provas forjadas? E é... E a melhor parte ainda está por vir? Vários meses depois... Todos os investigadores envolvidos no caso foram afastados. Alguns rebaixaram os aguardas. Outros ficaram sem empregos mesmo. E a senhora estava entre eles? Estava sim como... Outra pessoa que vocês conhecem. Espera... Espera... Será que é o... Não é o Gaspar, não é? Exatamente. O inspetor Jacó Lampião. Bom... Era o inspetor, mas... Não era o Gaspar. Ou melhor... A unidade de segurança do departamento de polícia... Oficial... Jacó Lampião. Hum... Então está na hora de me contar mais sobre ele, dona. Éramos inspetores profissionais e... Analisamos o caso sob todos os pontos de vista. Jacó em particular estava muito determinado. Mas aí acabou. E ele foi rebaixado. Mas... Ele nunca se esqueceu disso? Assim como eu também não. Vocês não esqueceram... Vocês não esqueceram o SN9? Parece o nome de barro, isso. Tinha um outro lado desse... Caso? Um... Um lado... Escondido, sabe? É isso que estamos investigando agora. E nenhum advogadozinho de escritório caro vai nos impedir. Ah, espera! As marmitas que a senhora vende... Eu só vendo marmitas nessa instituição maldita. Por um único motivo. Falar com o velho... Ah... Quer dizer... Venho para me encontrar com velhos... Namorados e... Que me ajudam a investigar. Os ex-namorados da Sirita Ângela... Ah... Quanto será que ela tem? Justo após os inspetores... Do SN9 desaparecerem... Nós achamos novas provas. Ah... Eu não sei não, eu juro. Aquela mulher não parece muito confiável. Aquela sala não é bem da... 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 Da estrela, mas... Ainda assim... Eu não sei. Bom... Tem que haver alguma ligação, Fênix. Aí... Novato. Ah, o que foi? Vejo que você realmente está determinado a investigar esse caso. É, eu estou. Ah, uh... Então é melhor ficar com isso. Ah, uma... Uma armita de filé? A Osvaldo Aranha? Ah... Esse é um prato rico. Conheço um cara que põe para ajudar... Que pode ajudar vocês. Se eu subornarem com esse lanchinho aqui. Eu imagino quem é. E não... Eu não acho que seja o juiz. Mas aí, conseguimos uma armita de filé. Iupi. Ah, Sirita Ângela? Oficial Lampião, por acaso... Ele é o seu... Como eu posso dizer... Namorado? Vocês dois estão... Estão namorando? Por que quer saber? Só estou curiosa para saber o que aconteceu com ele. Antigamente, quando ele ajudava a minha irmã com os casos dela... Ele era tão gentil. Ele e a minha irmã eram tão próximos que... Chegava até a bater uma inveja, sabe? E ele também era gentil comigo naquela época. Ou seja, quando... Quando o oficial Lampião era inspetor... Mas agora... Ele está tão distante... É, pessoal. Se vocês... Ficarem... Mais... Atarefados ou mais famosos... Vocês vão se afastar das suas amigas cientistas. É uma lição que a gente aprende logo nesse turn. Eu e o Jacó só estamos nos ajudando nessa investigação. Estamos tentando fechar esse capítulo das nossas vidas. Nada menos... E nada mais. Por que que eu sinto uma... Inquitação tão grande por não ler nada mais e nada menos? Ah... Entendi. Obrigada. O oficial Jacó Lampião. Aham. Hum... Ok, agora. Eu... Já fiz tudo o que eu podia fazer aqui? Ah... Eu sinto que já... Eu posso ir pra algum outro lugar? Hum... Pera, vamos ver aqui primeiro. Talvez eu... Uh, tem coisa aqui. Ainda bem. Departamento de polícia. Entrada. Esse lugar tá ainda mais agitado do que estava ontem. Ah... Parece a mesma coisa. Digo... Só tem os mesmos carinhas ali rindo da própria piada e aquele... Mascote. Os inspetores estão correndo tão rápido que ficam parecendo soborrões. Eu acho que... Era de se esperar, afinal o inspetor foi morto aqui. Mas enfim... A sala de provas... Ou melhor... A cena do crime. De acordo com o pafleto que a gente pegou na recepção... É por aqui. Ah... Ela parece uma menininha... Num parque de diversões. Ela tá muito animada, eu acho. Pra quem vai investigar uma cena do crime. Ai... Uma cena do crime de verdade. Vamos lá. Eu não entendo. Você... Não queria ver sangue de verdade. Mas uma cena do crime de verdade... Você está super ansiosa. Ah... Nós vamos deixar ela esperando. Então... Eu já vi aqui... Oh... A gente definitivamente não veio aqui. E eu... Eu não preciso pensar duas vezes, né? Vocês sabem que lugar é... Ou melhor, de quem é essa sala. Ela é tão... Ah... Excêntrica é a palavra. De acordo com o pafleto, estamos no posto de segurança na sala de provas. Ou seja, atrás dessa porta fica a sala de provas. A cena do crime. Uh... É o que parece. Ah! Ah! O que foi? São esses cactos. Eles são tão espinhentos e tão impotentes. Fica difícil de manter a calma. Ah... Que sujo isso, cara. Sertão é um lugar pra quem não aguenta plantas espinhentas mesmo. Mas então... Se esse é o posto de segurança, então... Cadê o bonito? Algo me diz que... Eu sei quem é a figura. Ah... Por que algo te disse? Isso é o chapéu de cowboy. É a corda sendo feita como uma... Um varal? Um varal? Ah... São várias bebidas jogadas aqui pra cima. É essa armadilha. A placa escrita do Texas. A porta no estilo de velho oeste. Eu não sei. Tem muitas coisas, mas... Eu não quero perder meu tempo aqui. Vamos logo... Pera... Ah! Vamos logo lá pra fora. Ou pra dentro, no caso. Atrás dessa porta fica a sala de provas. Vamos entrar logo, então! A porta tá trancada. Oh! Droga! Você esperava mesmo que ela não tivesse? Eu acho que precisaremos de permissão de alguém pra poder entrar. Ah! Ok! Então vamos embora. Tu, tu, tu! Sinto muito! Oh! Mais coisa aqui. Apartamento de polícia. Ainda na entrada. O lugar está frenético e agitado como sempre. Por favor! E essa voz? Tá legal. Hora de chutar. Quem será que é essa pessoa? Eu chuto no Gaspar. Ah! Ah! Uma marmita de filé, por favor. Ah! São só vocês dois. Espetou a Gaspar? É! Não tenho tempo pra ficar de papo pro ar, chapa. Sou um homem muito ocupado. Eu só queria minha marmita pra... É uma prova do crime. Que eu preciso mesmo de uma marmita de filé de Marmitolândia. Ah! Tipo essa daqui? Na verdade, ela não tá vendo. Ah! Eu acho que esse foi o som do coração dele se despedaçando. Não é hora de desespero! A gente pegou o nosso criminoso. Só precisamos de provas agora. Pera! O criminoso? Tá falando do... Concebendo o desfaqueamento dentro da sala de provas. Departamento de polícia, chapa. Eu meio que fiquei. Eu tava nesse caso na hora e no dia também. Só achei muito estranho, mas... Ele não pegou a Cielo? Então tem outra pessoa suspeita disso. Isso tá muito esquisito, cara. É o maior escândalo dessa delegacia nos últimos anos. Tá todo mundo em pânico. Mas não me diga que... Quem foi? Olha, chapa. Eu só sei que eu preciso de uma marmita de filé pra ontem. Esse lero-lero não enche a barriga de ninguém. Muito menos a minha. Hã! Espera! Não vai embora, não! Se quiser descobrir mais, vai no centro de detenção, chapa! Ele deve ter terminado o interrogatório, então... Ele deve estar chorando por lá. Nem mais! Pera, eu queria te dar a marmita, mano. Ele saiu correndo pra dentro da sala de provas. Bem, até que... Essa investigação está correndo bem. Eu queria entregar a marmita pra ele. Mano, depois eu vou pra sala de provas. Depois tu... Não, calma. Ele disse que estaria no... Aqui? Era aqui que eu ia encontrar o... Culpado? 23 de fevereiro do Brasil do departamento desses criminais. Nossa, o pessoal daqui tá tão sério. Não é surpresa, sabe? Depois de um policial ser violentamente assassinado ali no departamento. É, mas... O mesmo homem foi morto ao mesmo tempo no estacionamento do Ministério Público. Ai, isso me dá uma dor de cabeça. Bom, uma coisa de cada vez. Vamos primeiro conferir a cena do crime no departamento de polícia. É, você parece estar morrendo de vontade de investigar, não é? Mas temos que tomar cuidado pra não deixar a chance de morrer. Quê? Pera, não deixaram a chance de morrer, que ela disse. Eu acho que todo mundo aqui já está... Por aqui com coisas de morta. Mas ao mesmo tempo... Ninguém aqui parece estar morrendo de vontade de nos ajudar. Huh. Pode crer, eles parecem estar cuidando das suas próprias coisas. Centro de detenção. É aqui que vamos encontrar o tal suspeito. Que tá chorando por aqui. Mas sabe, eu... Estou mais otimista sobre a nossa investigação... Ou melhor, nossa situação aqui, pelo menos. Um pouco. Quer dizer, eles pegaram a pessoa que esfaqueou e espetou um bom fim, não foi? Bom, é o que parece. Então não é, Tielo. É melhor não pensar muito nesse assunto por hora. Só vai confundir mais a minha cabeça. Oh, what the fuck? Mas... O que foi isso? Ai, meu Deus. Não. Senhor! É o que eu estou dizendo. Eu? O autor do crime? Eu diria que... Que que fui eu quem foi autorado, senhor? Direi assim. Ah, não. Ah, oi. Saudações, senhor. Espera, você não é estranho. Com licença, o senhor esporo está... É, vocês se lembram disso, né? Oficial Dalto, você trabalha como guarda aqui no centro de detenção? Não, senhora, eu não trabalho. Eu sou só um policial perdido com uma mosca, senhora. Entendi. Mal, veio aqui entregar um relatório? Não, senhora, eu... Ahn... Como se diz... Espera. Ele não é o... Será? Ei, oficial Dalto. Você não é o... Autor do crime? Oficial Dalto se apresentando, senhor. Ai, meu Deus. Como assim? O quê? Por isso eu realmente não esperava. Como assim você é o autor do crime, mano? Senhor! Sou um policial a serviço do Departamento de Assuntos Criminais, senhor. Desculpa. Assuntos gerais, senhor. Senhor! Senhor! Meus tífonos, eu não consigo ouvir um sem problema. Ah! Eu tinha um serviço naquele dia, senhor. Eu fui para a sala de provas, senhor. A sala de provas em frente à sala de provas... Quer dizer, a sala de segurança em frente à sala de provas estava vazia, senhor. Ou seja, normalmente teria alguém vigiando a sala de provas? Positivo, senhora. Porque a sala de provas guarda provas, senhora. Isso faz sentido. E a sala de segurança era ninguém menos que o oficial Lampião. O oficial Lampião? Foi então que o senhor... Por acaso, eu vi o monitorando a sala de segurança. E foi lá que eu vi o senhor... Ah... Uma pessoa suspeita na sala de provas. Uma pessoa suspeita, senhor! Ai, meu Deus. Ele está batendo na mão machucada dele. Ah! O que foi isso? O que... O que é que esse doro está fazendo? Eu não entendi também, mas... Ele meio que se algemou pelo pescoço ou o quê? O que está acontecendo aqui? Eu não sei. Depois disso, senhora, eu... Ah... O doro ficou preto. Eu vi vermelho? Então apaguei. E quando eu acordei, eu já estava aqui. No centro de detenções. Quanto tempo você passou desmaiado? Dias? Ei, se me permite perguntar... O que aconteceu com a sua mão? Senhora! Não havia ninguém lá para enfaixar o meu ferimento, senhora! Então eu improvisei, senhora! Matadura na mão. Que nem a senhorita do céu. Talvez um pouco mais exagerada, mas... Mas... Uma semelhança entre esse caso e o caso de estacionamento, não é? Não, mas isso é uma semelhança que não deve conectar em nenhuma pista, eu acho. Uma coisa de cada vez. Conte-nos como você machucou a sua mão. Mão enfaixada. E a sua mão, isso... Aconteceu quando o inspetor Bolfi foi esfaqueado. Mão, senhor! O que houve é que eu... Ah... Não é melhor você confessar logo... Mas, senhora, senhora, eu... Não havia nada que eu pudesse fazer. Nada que eu pudesse fazer? Senhor! Para falar a verdade, senhor! Quando tudo aconteceu... Quando o inspetor apontou uma faca para mim, eu soltei um berro, senhor! E quando dei por mim, eu estava desmaiado! Oh! Quando você deu por si, você... Ah... Como é que é? Aí, quando eu abri os olhos... Ah, para de bater essa mão, cara! Que nervoso! Eu só estava... Na sala de provas, senhor! Sozinho! Isso, por quê? Porque o inspetor Bolfi tinha desaparecido! O quê? E quando eu olhei para baixo, nas minhas mãos, elas... Pelo menos só uma... Estava cheia de sangue, senhor! Ah! Tamanho foi o choque! É um custo, senhor! Consegue imaginar como eu me senti? O corpo da vítima... Ah... Desapareceu? Hum... É uma história e tanto... Não, pera lá! Não é só uma história! Eu diria que isso é uma pista! Isso prova muita coisa! Como assim? Aqui, calma! Fala da vítima! Sei que ele ia ser indiscreto, mas... Você é o autor do crime, não é? Você matou o inspetor Bruno Bolfi na sala de provas, não é mesmo? Ele já está assumindo que foi na sala de provas! Senhor! Por favor, não olhe para mim com esse olhar de cachorro-pidão! Se for para me rotular como autor ou vítima, senhor! Me rotule como vítima! Por mais que eu quisesse, você... Meio que já foi preso e... Está bem vivo, por sinal! Ah, bom... É, isso é verdade, senhor! Eu acho que realmente é o que é! Você conhecia a vítima, o inspetor Bonfim? Sim, senhor! Se eu tivesse que rotular como estranho ou completo estranho... Eu estarei inclinado a rotular ele como completo estranho! Ou seja, você não o conhecia, não é mesmo? Senhor, eu trabalho em um departamento minúsculo... Isento de luz e calor humano... Exatamente como quatro teus quando ele grava qualquer coisa... Portanto, não conheço nenhum inspetor! Parabéns, cara! Bom, se ele era um completo estranho... Por que você é um esfaqueão? Senhor, eu não tinha nenhuma intenção de matá-lo, senhor! Nem uma zinha, eu juro! E também eu não tenho nenhuma lembrança de tê-lo matado, senhor! Vamos saber que tem alguém aqui... Que anda mais confuso do que eu! É! Hum... Eu meio que poderia abrir o jogo, mas... Não! Ah... Eu posso fazer alguma coisa aqui? Talvez eu prestar o crachá do Bruno pra ele... Ei, você... Poderia dar uma olhada nisso? Hum... Epa! É isso, senhora! É isso! Ah... É isso o quê? É só um cartão? Eu estava dando um braço na minha mente... Quer dizer, estava dando um branco na minha mente até esse exato momento... Um braço na minha mente seria muito esquisito, mas... Agora, senhor! Eu lembro! Eu lembro, senhor! Ah... Quer dizer que se lembra do que aconteceu? Ai, meu Deus! Exato! Esse crachá, senhor! Ele foi a causa de tudo! Ah... Esse crachá? Exato, senhora! Exatamente ele! Ah... Mais exato que isso! Impossível, senhor! Não há! Melhor analisar isso mais a fundo... Hum... Tá, o que mais que eu posso... Calma, talvez ele tenha alguma coisa pra conversar... Ele tem detalhes do crime! Desembucha, mano! Pode me dizer o que exatamente... Você lembra? Mais, senhor! Pode-se dizer que eu sou um guardinha perdido? Um cordeiro, até! É, deu pra perceber... Eu não sabia que o senhor inspetor... Bom fim era quem estava na sala de provas... E por isso você achou que ele era suspeito... E por isso você achou que ele era suspeito... Tem uma falha na voz do Fênix aí, eu não sei porquê... Mas vocês estão vendo como... Hum... É engraçado como o rosto do Bonfim não apareceu até agora em nenhuma cutscene, não é? E ainda mais... Hum... Tá bom, é... Vamos só ignorar esse fato por enquanto... Na hora do julgamento a gente pensa nisso, mas... Senhor! Eu entrei na sala e pedi para o homem mostrar o crachá! Bom, até que você não fez nada além da sua obrigação! É isso mesmo, senhora! É isso que eu venho tentando dizer! Ah... Certo, você pediu pro cara... Ah... Pro espetor Bonfim pra mostrar o seu crachá, e aí o que ele fez? Aí é que tá, senhor! Ele puxou uma faca contra mim... Oi? O quê? Senhores, eu... Garanto que fiquei tão chocado quanto vocês que estão agora... Aí eu... Pinguei e fingi pra... E... E... Quer dizer... Eu... Eu... Ah! Como que eu me confundi tanto nisso? Aí eu... Agi e pulei pra cima dele! O espetor Bonfim puxou uma faca contra ele... Faça os outros antes que façam com você! Palavra do meu pai, senhor! Ah... E o que aconteceu depois disso? Ou melhor... Ah... E o que aconteceu depois disso? Mal a... Os meus olhos, senhora! Tudo então se apagou! Quando eu acordei, eu... Já estava aqui! Hum... C... E me conte então sobre o motivo da prisão, embora... Meio que seja óbvio, já! Mas então... Oficial Dalto... Por que prenderam você? Como assim, Emma? Vamos revisar os fatos aqui! Tá bom... O espetor Bonfim! E a vítima que ele viu na cena do crime não apresentou o crachá! Ou seja... Não temos como ter certeza de que a vítima era a mesma vítima! É... Cara, isso muda tudo! E com esse corpo que desapareceu na sala de provas... Nem dá pra saber se alguém morreu mesmo! É isso mesmo, senhora! Isso! Era isso que eu queria dizer! Ai, é que tá! Por que se você parar pra pensar... Do... Se a gente não tem o crachá do cara que ele... Matou! E ele agiu de uma forma super inesperada e não tá mostrando o rosto em nenhum momento de nenhuma das vítimas, então... Meio que o caso já tá se desenhando pra nós... O que que realmente aconteceu aqui... Eu não sei! Ou melhor, eu disse uma coisa parecida com isso! Ah, ué... E mesmo assim veio parar aqui... Eles me disseram que tinha que ser ele, senhora... Naquele dia... Naquela hora... O seu bom fim definitivamente estava na sala de provas! Foi o que me disseram, pelo menos! Mas... Você não se lembra claramente dos eventos... Não, mas... A fita de vídeo mostra bem claramente... Ah, o quê? Fita de vídeo... Na câmera de segurança, hora bolas... Ô, creme! O meu crime! O crime que jurei em reprimir! Ele está lá! Eu! Na fita! Ok! Ah... Esse silêncio é meio sem graça, mas... E você só conta isso agora, criatura? É, eu sinto muitíssimo, senhora! Tome! Leve o meu distintivo e eu não mereço ele! Não, não, relaxa! É... Eu já tenho um... Acho melhor darmos uma olhada na cena do crime! Ok! Então vamos dar uma olhada na cena do crime! Como o jogo manda! Eu acho que tem que vir pra cá... Aliás... Eu vim pro lugar certo! Cara, eu não lembro se eu vim pro lugar certo, mas... Departamento de Assuntos Criminais! Senhor Veríssimo, olha só quem está na frente da mesa do chefe dos inspetores! É o chefe de polícia Gentili! Ai, não... E você tem 100% de certeza que isso é tudo? Sabe quais são as consequências se tiver deixado passar algo? Sim, senhor! Tenho certeza de que isso é provavelmente muito ou tudo, senhor! Ótimo! Ficarei... Confir... É, quer dizer... Nós vamos conferir... Por que que tá indo direto? What? Eu tava lendo! Ah... Eu acho que eu não consigo ler... Ah... Bom, vocês podem pausar o vídeo quando quiserem... Imaginar que eu tô fazendo a voz desse cara... Debaixo da poltrona... Aliás... Atrás do computador também... Dentro da cafeteria... Procurem... Todo lugar! Ou... Eu acho que foi outro cara que falou isso pra ele... Enfim... Eu me arrependo de ter perdido aquilo, mas... Entendi! Bom, se descobrirem mais alguma coisa... Me avisem na mesma hora, combinado? Sim, chefe! Vamos fazer outra limpa lá na área, senhor! O inspetor, chefe... Parece um... Tiquinho tenso! Olha só, veraz! Ô, grande! Como tem passado? Bem passado ou mal passado? Ah... Ho, ho, ho! Senhor Gentile! Positivo e operante! Uhul! Por que você tá batendo continuência pra ele, senhor Veríssimo? Eu não sei... Eu tô com medo dessa música que tá tocando aqui agora, mas... Ei, vamos conversar com ele! Sobre o Eduardo primeiro! Como ficaram as coisas quanto ao Eduardo? Quem? O... Espadinho? Ah... Sabe como ele é, não é? Está... Pensando por uma... Comissão... De inquérito... Coisa simples! Parece que mais um interrogatório! Ah... Bem... O garoto só tem dado problemas desde as coisas do ano passado, sabe? Fala do incidente do Lago Cabassa... Ah, é muito bonito! Um procurador de alto calibre se apresentar como réu, sabe? Ah, e você... Você lavou o outro homem de ser condenado daquele caso, viu? Verás! Ah, valeu, cara! O Von Karma... Wait, what? O Von Karma? Uma lenda viva! Invicto em seus 40 anos de profissão... Eu meio que quebrei essa imunidade dele, mas... Até que você arrumou tudo no tribunal para fazê-lo ser preso por falsificação de provas! Wait, what? Pera aí! Eu não fiz nada de errado! Ele realmente falsificou provas! What? Enfim! O Ministério Público anda meio caótico desde então! Diria até que esse pessoal faria de tudo para recuperar a reputação deles! E bem... Ele espera que... Ah... Eu não sei mais como dizer isso... Ele espera de que a comissão do inquérito decidir... Pode ficar meio feio para a espadinha... Eu não consigo falar a espadinha em casa... Ah... O quê? Eu também não entendi, mas... Se a coisa vai ficar feia para o espadinha em... Ou para o Duduzão... Eu não quero ver como é que isso vai terminar, mas... Vamos ver isso daqui também! Ah... Eu vou te contar! Isso é bizarro, sabe? O inspetor sendo morto logo no território deles! Deles? Você está falando do Ministério Público? Cientificamente falando, é impossível! Eu sei, mas... É o que apontam as provas! Bom fim foi esfaqueado em dois lugares ao mesmo tempo! É o que elas dizem! Ah... Quais provas? É! Palavras! Eu não posso sair por aí revelando nossos segredos à torna e à direita! Especialmente esse aqui, ele... É meio sensível e confidencial! Bom, eu já esperava por isso... Você pode me dar uma informação... Não oficial? Sinceramente... Sinceramente... Esconder coisas é o que eu mais odeio fazer! Segredos! Eu... Definitivamente não gosto! Mas vou te contar, viu? Como dá trabalho fazer o inspetor-chefe ficar de boca fechada! Aquele homem... Que está... Que você estava atrasinando... Até agora era o... O seu chefe? Ah, meu Deus! O quê? Vocês viram aquilo? Opsi! O que será que ele queria com o inspetor-chefe? Vamos tentar perguntar pra ele diretamente e discretamente! Tá bom! Pode ser! Ah... Esse cara aqui, né? Ele tem muito mais cara de chefe do que aquele outro! Ó! Ai, meu pai! Que vergonha fazer vocês assistirem àquela cena! Ah... Mas então... O que é... Ah... O que o chefe de polícia queria com o senhor? Eles estão vendo aquilo ali... É a mesma do... Do Conde Bonfim... Do... Do Bonfim! É a mesa do Bonfim! Por que que eu li a mesma do Conde Bonfim? Eu não faço ideia, mas... Ele me pediu para investigá-la e tentar achar qualquer coisa que pudesse ser uma pista! Já tiraram até a última bactéria da lata de lixo dele! Então... Não sobrou nada de respeito ao Bonfim por aqui! É claro que não! Bom... Tirando isso daqui! O quê? O senhor ficou com uma coisa? É... Fiquei! Digo! Não era nada de importante! Ele nem terminou de escrever! É um sigilismo de item perdido! Ou... Um registro de item perdido! Meu Deus! Eu tô... Eu tô mal hoje, galera! É... Mas ele está pela metade! Item perdido? E o que foi que o Inspetor Bonfim perdeu? Só pra minha defesa! Eu tô lendo tudo perfeitamente! O meu cérebro aqui não tá associando! Eu acho que eu tô com falta de oxigênio! Ah... A data marcada! 21 de fevereiro! Ah... É melhor eu anotar isso só por precaução! Tá! Conseguimos um registro de itens perdidos! De item perdido! É melhor eu voltar para investigar o sistema do crime do departamento de polícia! Calma lá! Porque eu tenho aqui agora... Um item para investigar! Ah, cara! Eu queria poder comer isso! Mas calma! Registro de objeto perdido! Data da perda! Dois de... Quer dizer, 21 de fevereiro! Bruno Bonfim... A matrícula ele tava escrevendo, mas ele parou no meio! Ele se esqueceu ou tem algum motivo mais importante pra isso? É, ele não disse que ele perdeu, né? Logo a parte mais importante! Hum... Bom! Eu acho que esse e outro mistério vai ter que ficar para depois, pessoal! Isso é tudo que eu tenho pra hoje! Hoje eu meio que sinto que teríamos uma longa investigação pela frente! Pelo menos o que... As pessoas vêm me alertando por aí e... Não! Eu não tô falando de Baby City! Eu detesto isso, mas... Alguns amigos que já jogaram esse jogo me informaram que... Tens! Você é maluco de estar fazendo esse caso em vídeo! Mas... Hey! Talvez eu seja mesmo! Bom! Eu vou encerrar esse vídeo por aqui! Muito obrigado por assistirem! Um obrigado especial! Aos membros de Fletal Thief! Aoraito! 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 Pessoal! Obrigado pelo apoio nesse canal! Tem sido fantástico poder contar com vocês e... Eu espero poder contar com vocês de novo no futuro! Nos próximos meses! Eu não sei! Tanto para os membros de Fletal Thief para os outros membros e para você que está assistindo o meu vídeo! É um grande prazer poder fazer esse tipo de conteúdo para vocês e me divertirem enquanto eu tento ganhar a vida! Eu não sei! É isso pessoal! Muito obrigado por assistirem! E eu vejo vocês no próximo episódio de Ace Attorney! Phoenix Wright! Tchau, tchau!